Boa tarde pessoal do canal, hoje eu vim fazer mais algumas caixinhas de abelha, só que dessa vez agora pra jataí. Aí eu falei lá ensinando a fazer caixinha, só que eu acabei não falando certinho pra vocês. Ó, já tá em mim, eu vou fazer por 12, por 12 interno. Aí por fora, ela vai tá com 21,5, 21,5, certinho, 21,5 quadrado por 12 por 12. Beleza pessoal? De espessura vai tá com 5. Aí o que que aconteceu, olha, a madeirinha que eu tô utilizando, ela tem 40 de comprimento. Aí pra eu não poder fazer as caixinhas, eu tive que cortar cada módulo aqui, da caixinha, que vai 4, cada módulo, com 16,5. Aí o que que tava fazendo? Tava sobrando esse aqui, ó, de 6,5. Sobrando esses quadradinhos aqui, ó. Aí pra mim não jogar fora, o que que eu vou tá fazendo, pessoal? Aqui ó. Vou tá reaproveitando aqui, ó. Eu cortei aqui, eu vou cortar com aquela de fazer buraco. Também tá colocando uma garrafinha pet, aquelas de guaranazinho, ó. O que que vocês acham da ideia? Aqui eu faço furo com a furadeira pra colocar o parafuso. Aqui eu faço furo, faço aqui aprofundamento, né, pra poder colocar. Aí eu vou tá fazendo aqui, ó. Colocando aqui na entrada. O que que vocês acham? Será que a jata aí e as mirim vão aproveitar esse alimentador por fora? Porque eu não tô querendo ficar abrindo a caixa pra venda, entendeu? Aí o que que vocês acham? Olha só, tudo catico-tico, hein. Então eu não quero ninguém com desculpa que não consegue fazer caixinha de abelha, hein, pessoal. Que isso aqui qualquer um tem em casa. Só tome cuidado, é lógico, né, pessoal. Pode fazer esses acabamentinhos aqui, ó. Tome muito cuidado que a tico-tico, querendo ou não, é uma ferramenta que pode cortar facilmente um dedo ou fazer um corte muito profundo na sua mão, né, pessoal. Então tome muito cuidado. Não esqueça de usar os equipamentos de segurança, óculos, tudo certinho. Beleza, pessoal? Então quem não for inscrito no canal, se inscreva. E ative as notificações. O canal cada dia cresce mais graças a vocês, né. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.